Fala galera aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar falando do filme de Kimetsu no Yaiba Que recebeu uma dublagem em português e que possivelmente vai ser aí divulgado na Netflix É isso mesmo, vai dar para assistir aí na Netflix com o filme de Kimetsu no Yaiba dublado Para vocês entenderem essa história aí galera eu peço que fique até o final do vídeo Vai deixando aí seu likezão, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos E também se inscreva no canal do Bucky, você que ainda não é inscrito nessa tropa nerd É sério galera, não sai do vídeo sem antes se inscrever E também ativar o sininho para o Youtube estar notificando a vocês Quando eu postar um vídeo novo aqui sobre Kimetsu no Yaiba ou qualquer outro anime Beleza? E todos os comentários desse vídeo eu vou deixar um likezão e um coração E galera, quando eu bater 10 mil inscritos eu vou divulgar a todos vocês Que tem um canal no Youtube assim como eu independente dos seus inscritos E também independente aí do seu conteúdo Então vai lá e se inscreva e não perca mais nenhum vídeo do canal Porque quando eu estiver fazendo a divulgação dos canais eu vou divulgar o seu canal Se você vem aí, depois de eu bater 10 mil inscritos eu só vou divulgar depois que eu completar 50 mil inscritos E o último recado galera, seria o primeiro link da descrição É o grupo do Discord do canal do Bucky Temos aí quase 700 pessoas E o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Galera, esse é o segundo grupo e já está lotando E logo logo eu já vou fazer o terceiro Então entra lá e interage com o pessoal E também garanta aí galera a sua vaga Beleza? Falaram tudo isso, bora começar O filme de Kimetsu no Yaiba recebeu uma dublagem em português galera Alguns boatos a respeito da dublagem do filme já circulavam faz um tempo Mas agora um dublador confirmou sua participação no processo Validando assim os boatos Aí vocês perguntam, Bucky, qual dublador? Galera, eu não posso estar divulgando por causa no caso esse dublador ele já apagou aí o post Mas galera, essas informações aí são bastante concretas Por que Bucky? No caso aí no mês de junho vai estar disponível em DVD em Blu-ray no Japão o filme de Kimetsu no Yaiba Então com essa disponibilização do filme fora dos cinemas oficialmente No caso aí é bem possível no Brasil estar vindo o filme aí nas plataformas aí de streamer Lembrando que as três retentoras aí do anime Kimetsu no Yaiba são a Crunchyroll, a Funimation e também aí a Netflix Tanto que na Netflix fez um sucesso aí tremendo o anime Kimetsu no Yaiba Então eu acredito dessas três plataformas de streamer a Netflix está disponibilizando o filme dublado primeiro do que essas duas Aí você fala, poxa Bucky, será mesmo que pode acontecer isso? A partir de que mês? A partir de que data? Então galera, seria mais precisamente no final de junho a começo de julho Como eu disse a vocês, em junho vai estar disponibilizando o filme aí em DVD Blu-ray no Japão Então como é uma forma oficial do filme estar disponibilizado fora dos cinemas Acredito aí que no caso os retentores do Brasil no anime No caso eles podem estar trazendo aí e já fazendo a dublagem Ou então eles podem ter aí a dublagem com eles E lembrando galera, quando o filme lançou agora no dia 13 de maio Não tínhamos informações que os cinemas já tinham o filme disponível Foi algo em torno aí de três semanas que eles postaram Ó, o filme vai passar tal dia, dia 13 de maio Então já fiquem espertos, comprem os ingressos Não, foi algo muito repentino Não foi algo, digamos assim, programado como qualquer outro filme Então quer dizer, possivelmente eles podem aí também por trás Digamos, os retentores aí do anime aqui no Brasil Eles estarem fazendo aí a dublagem oficial do filme Então aí vamos ficar atentos a todas as informações do filme dublado aqui no Brasil Eu vou estar trazendo galera em primeira mão para todos vocês E lembrando, o primeiro comentário aí fixado de um dos fãs Ele vai deixar um site aí bem legal Que é o Sub Animes Vai ter o filme disponível em HD, legendado Tudo direitinho pra vocês que não assistiram o filme E também tem uma dublagem lá de fã para fã Que eu achei bem interessante, se você gosta aí de uma dublagem de fã para fã Eu recomendo a todos vocês assistirem lá nesse site Vai ser o comentário fixado nesse vídeo Beleza galera? Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês aí tenham gostado Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e tchau, tchau!